A ocorrência foi registrada no dia 26 do mês passado. Pelas imagens, é possível observar o momento em que o proprietário da loja, localizada no interior de um supermercado no trem, é abordado pelos criminosos. Eles chegam e vão direto ao homem, que tem arrancados de forma agressiva o cordão e uma pulseira de ouro. Ao perceberem a ação, os funcionários da loja chegam a esconder alguns celulares sem que os bandidos percebam. Em seguida, a dupla finaliza o roubo e vai embora. Somente depois de tudo isso, foi que as pessoas do boxe ao lado se deram conta do que tinha acontecido. A Polícia Civil deu início às investigações por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Patrimônio e, na sexta-feira passada, conseguiu prender um dos suspeitos. Nesta segunda, outras duas pessoas foram detidas em flagrante. Cinco pessoas foram identificadas como sendo os participantes de toda essa cadeia criminosa. Um mandante do IAPEN, duas pessoas que arregimentavam os criminosos e levavam eles até o local onde seria praticado o roubo e outras duas pessoas que realmente praticaram o roubo. Durante a prisão dos suspeitos, a polícia apreendeu a arma utilizada pelos criminosos, um revólver calibre .38 com munição, além de três celulares e o carro que dava suporte nas ações. Os agentes também identificaram que o cordão e a pulseira de ouro, avaliados em R$ 20 mil, foram parar numa joalheria no centro da cidade. Nós já identificamos a loja situada aqui no centro que fez a compra desse material e essa pessoa que adquiriu esse material foi indiciada. Infelizmente, nós não conseguimos encontrar a pulseira. Os cinco suspeitos de envolvimento no assalto foram indiciados por roubo e organização criminosa. Para a Polícia Civil, que contou com o apoio do Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, mais uma operação com resultado positivo em favor da sociedade. Uma resposta que a Polícia Civil tem buscado dar para a população nesses crimes que têm bastante repercussão, roubos a comércios, a estabelecimentos comerciais e não só em buscar quem executa os roubos, mas também os mandantes.